Opa, tá gravando já? Acho que tá, hein? E aí, tudo bem? Quanto tempo, hein, cara? Tempão já, quase mais de seis meses aí sem subir nenhum vídeo aqui no canal, né? E dessa vez eu tô jogando o Hagmobile, tô preparando alguns vídeos que eu quero fazer aqui sobre esse personagem e também de coisas interessantes assim, né? Vou tentar focar mais no boneco, só encontrar um spotzinho, isso aqui tá legal. Vou usar esse spotzinho aqui pra deixar o personagem upando enquanto a gente vai conversando sobre como que tá as coisas, né? Tô upando aqui no auto-ataque porque eu tô sem stash, tava upando com o... como se diz, né? Com o vulcão. Aí consumiu tudo, não vou usar as comidas agora. Aí esses vídeos que eu vou fazer, quero também compartilhar coisas que eu aprendi, coisas que eu tô usando e também mais ou menos como é que tá o personagem, né? Então vamos ver, deixa eu ver como é que eu vou começar aqui esse vídeo. Acho que vou começar falando do que será, hein? Da build? Acho que sim, né? Acho que da build. Vou clicar aqui no bonequinho. É... esses aqui são os equipamentos que eu tô usando, né? De importante mesmo que tá fazendo diferença no dano seria essa arma aqui, que eu ganhei fazendo missões. Muitos equipamentos que você ganha hoje fazendo missões e dá pra guardar eles depois no seu armazém, né? Esse aqui é interessante também. Eu evoluí o Floral Bracelet pro Rosa Bracelet, então ele ajuda nessa parte de ataque, principalmente contra inimigos que tem a defesa um pouco mais elevada. Vou ter que pegar um Nilo ainda, mas vou deixar isso mais pra frente. Esse item eu comprei, né? Peguei por 300 mil mais ou menos de outros jogadores. Ele ignora a death. Ajuda bastante. Não sei quanto que ele tá hoje, mas hoje ele tá um pouco mais... mais salgadinho, né? Esse aqui eu fiz por craft também, né? Igual o Floral Bracelet. E dá ataque à distância mais 7. Aí tem outras coisas legais que são esses itens aqui que você ganha... Quase certeza que eu ganhei fazendo as missões do jogo mesmo. Né? Que... multiplicadores legais, ataque mais 2%, ataque 48. Esse aqui é interessante também, né? Aumenta ataque por base level 0.5. Esse faz a mesma coisa com tanto o Arrow Flurry, como também com ataque base normal. Eu tô com a arma do Meteoro, mas eu bato bem menos usando ela. Em comparação com essa aqui, que tem bem menos ataques. Se parar pra ver, deixa eu mostrar aqui a arma Meteoro. Ela tá aqui embaixo. Tá aqui. Não é a definitiva, né? Vou ter que pegar a de dois slots. Pra mais pra frente. Mas tá bom. Acho que esses são os equipamentos. Build de atributos, vamos ver. Aqui já tá zerado. Meu discharge... Meu stash até que tem ainda um pouco. Mas o discharge já tá... Tanto HP como SP já foi, né? E é bem importante você ter essas coisas assim, pelo menos, pra poder upar com skill. Aqui tá meus atributos. Tô 9.4 de destreza. 30 de int. Eu talvez... Tava pensando em subir um pouco o int por causa daquela runa int switch. Mas acho que vou continuar mexendo em destreza. Vou deixar por enquanto os pontos aqui. Não tá fazendo muita diferença, né? Essa runa de... Build de atributos. Vamos ver build de skill. Vou tentar deixar esse vídeo rápido. Não deixar ele muito longo, não. Build de skills. Eu não vou falar sobre breakthrough. Mas provavelmente aqui o Arrow Shower vai ser 20. Então aqui tá All's Eye, tá 10. Vulture, tá 10 também. São duas skills passivas, né? De arqueiro. Arrow Shower tá 10 também. E Elemental Arrow, também é uma skill passiva. Todas elas mexem no seu dano. É muito importante elas, né? Não peguei Double Strife. Que é a rajada. Porque essa classe tem skills mais legais, né? De single target. Não peguei também essa aqui. E nem Arrow Repel. Aqui, eu peguei Banquete. Provavelmente vou usar também as pontes do Breakthrough aqui. Peguei essa aqui, que é pra cancelar, né? Se ativar uma skill de... Por exemplo, essas skills da classe. Você consegue cancelar usando ela. Tem essa aqui. Que é uma skill passiva pra melhorar o seu dano. Muito boa. Peguei essa aqui, que é a Tordoa. Essa outra é muito importante também. Ela mexe no seu... Olha só. Seu próprio... Seu próprio SP máximo, né? E usando as runas, eu tô com a runa arcana ativa. Então melhora um pouco a recuperação que eu tenho aqui do SP. Eu não tenho todas elas ainda ativadas. Vai ser legal quando tiver mais runas ativas, né? E Arrow Flurry, que era a skill que eu tava usando pra upar. Muito boa ela. 600% de ataque, né? Tem runas pra ela também. Mas eu tô guardando as runas por causa dessa skill aqui, né? Da Transclassic. Seria o Vulcão de Flechas. É 1000%. É muito mais forte. Ela não é tão spamável como Arrow Flurry, mas ela... Eu não tô pensando assim tanto em spam, mas sim em dano. Me ajuda a limpar mais rápido o mapa, né? Essa skill aqui, ela é bem roubada. Ela começa aumentando por 8, mas ela vai subindo 8 por nível. Ela aumenta 1 ponto de 10 por level. E 8 aqui, então vai pra 8, 16, né? Acho que a outra é 16, 24. Acho que é 24, 32. Sei lá, a matemática tá ruim aqui. Mas é mais ou menos assim que eu tô por enquanto. Eu vou buildar pra usar a SRS, né? Que é temporal de mil flechas. Mas isso aí é futuro. Sabe lá eu quando... Eu quero pegar. Não sei quando eu vou ter, né? Mas vamos ver. Vamos ver como é que fica. E meu auto-attack ali tá sem as skills, porque... Opa! Botou errado. Mas se eu for upar com skill, por exemplo, aí eu pego essa aqui e jogo pra cá. E desço o Vulcão aqui nessa outra, né? Fica bem legal. O Vulcão é esse aqui, ó. Ó! É terrível, ó. Bate bem alto. Tem monstro que dá pra tirar mais de 12 mil com ele. Deixa eu ver o que mais que dá pra mostrar aqui do personagem. Acho que uma coisa interessante, não só do personagem, mas pra todos, né? É esse livro aqui, Traveler's Notes. Não tinha isso no início. Você consegue ver aqui mais ou menos como que são, por exemplo, aqui os status, né? Como é que o seu personagem reage, quais são os atributos que você tem que colocar pra poder pegar uma tolerância um pouco melhor aos status. Mas também a parte de armas. Como é que reage a um pequeno, médio, grande, né? Por exemplo, uma lança, um machado, um livro. Tem também aqui essa parte mostrando onde você encontra os inimigos com estrela. Que é bem importante também. E essa aqui é bem legal. Aqui, essa coluna aqui de baixo, acredito que seja o personagem. Essa aqui é o monstro. Como que os atributos comportam, né? Então aqui, por exemplo, personagem, fogo, monstro, terra. Olha lá, personagem, fogo, monstro, terra. Vai ter dois. Então você vai bater bem mais alto usando o fogo. Ou, por exemplo, personagem, água. Por exemplo, gelo aqui e monstro, fogo. Vai tirar dois também. Muito legal. Muito legal também essa parte aqui que mostra os MVPs e miniboss. Você consegue ver as skills, o que cada skill faz. Caso você já esteja indo caçar esses bichos, né? Não é meu caso. Não é meu caso ainda. Mais alguma coisa daqui? Eu acho que vou já mostrar então o livro da aventura para finalizar. Eu não liguei a corrente, né? Deixa eu ligar uma corrente aqui rapidão. Só para melhorar a quantidade de itens que caem. Porque eu estou fazendo aquela quest dos mil. Falta pouco, ó. Preciso de mil desse item aqui. Eu estou dropando por minha conta mesmo. Vou gastar zen para comprar, não. Tem que falar que consigo fazer um zen ainda, né? Pegando elas pelo monstro. Deixa eu ver. Aqui o que tenho de legal. Eu tenho todas as comidas liberadas já. Fiz todas elas. Foi bem legal fazer isso aqui. Essa aqui provavelmente é a que eu vou usar, né? Mas para fazer o stash de SP. Aí é bom você pegar uma comida de uma estrela. E usar várias dela ao mesmo tempo, né? Para poder elevar bastante aí. A quantidade de SP que você pode usar. Eu falei stash de novo? Não é. Stash é aqui. Isso aqui é discharge, né? Discharge. Você tem que ter lá e aqui. Aqui você faz com comida que você faz o próprio craft. E aqui você faz com as comidas que você pega na própria NPC, né? Você come por aqui, ó. Cadê? Cadê o mil? Vai, cadê? Sumiu? Como assim sumiu? Ah, aqui. Bem importante isso. Deixa eu ver. A parte do livro aqui dá para mostrar os outros itens. Nossa, estamos com quase 10 minutos. Vai ficar com 10 minutos o vídeo, mas tá bom. Essas aqui são coisas que você ganha jogando o próprio jogo. Depois você guarda. Eles têm atributos quando você equipa e atributos quando você põe no livro, né? Eu acho que mais aqui embaixo tem os itens Mapple que eu consegui pegar. Foi. Eu ainda tenho umas moedas para usar, né? Mas eu peguei a mochila. E peguei também... Outfit, né? Também para essa parte. Peguei o amarelo. E tem mais coisas aqui embaixo. Tem bastante coisa no jogo. Sempre tem coisinha nova, né? Eu fechei o livro de novo. Eu vi que tem a parte de casa agora. Eu ainda não mexi com isso. Eu vi o NPC lá. Vou dar uma olhada depois. E eu acho que é basicamente isso. Eu quero ver se eu consigo pegar a próxima classe. Também estou fazendo o caminho assim, né? O caminho aqui do Monumento a Exir. Tenho que liberar o T2, o Tier 2. Eu estou com o Tier 1 liberado, fazendo o caminho para Vulcão de Flechas. E caso você não saiba sobre runas... No início, runas assim para mim era um mistério, né? Mas aí na verdade é só você ler as coisas que estão aqui. E o próprio jogo vai te ensinando o que é cada coisa. Que nem, por exemplo, eu quero pegar o Arrow Vulcan... Acho que é Arcane e Arrow Vulcan Empower. Para aumentar o dano. O Arcane vai mexer no dano... Tipo, muito no dano. E o Empower mexe direto na porcentagem, né? Que também é dano. Eu tenho aqui como abrir o Arrow Shower. E Arrow Flurry. Arrow Flurry está aqui bem perto. Eu acho que... Deixa eu ver onde é que está. Tem um aqui bem pertinho. Deixa eu tentar encontrar ele por aqui. Calma aí. Arrow Flurry Empower. Você clica nele aqui, ele te mostra o caminho mais curto. E o amarelo é onde está a runa, né? Aí é só você levar o mouse e clicar. Aumenta em 8%. O Proficiency está aqui do lado. Reduz o SP. É bom caso você vá farmar, né? E assim que está minhas runas mais ou menos, eu peguei esse Elemental Arrow e abri aquele primeiro do... Da skillzinha de dança, né? Services for you, Arcane. Mas basicamente isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deslique se não gostou. Não sei como é que eu vou fazer para subir os vídeos ainda. Talvez sube esse mês. Não vai ter muita frequência, nenhuma garantia. Mas vamos ver. Vamos ver até onde a gente vai aí, tá bom? Quero esse ano fazer outras coisas também aqui no canal, mas... Sem... Não vou dar nenhuma... Como eu falo, nenhuma garantia de nada, né? Só que a única garantia que eu tenho é que eu quero deixar esse char forte. Até mais. Tchau. Tchau.